Já estou sentindo O frio da despedida Pouco a pouco a minha vida Vai perdendo claridade Já estou sentindo A amargura dessa hora Ainda não foste embora Já estou sentindo Saudade Já estou sentindo A distância dos teus passos O calor dos teus abraços Já a pouco me aquece agora Teus olhos frios Quando se encontram nos meus Já desenham um adeus De quem está Para ir embora Os ventos vão mudar Os dias vão passar Desfeitos em saudade No banco da tristeza Já vejo com clareza Chegar a tempestade O sol vai se afastando A noite vai chegando Trazendo a solidão A neve vai cair A terra vai sentir A flor cair ao chão O sol vai ficar A noite vai se afastando Queja a tempestade Queja a tempestade A tempestade Queja a tempestade Queja a tempestade Os ventos vão mudar Os dias vão passar Desfeitos em saudade Do banco da tristeza Já vejo com clareza Chegar a tempestade O sol vai se afastando A noite vai chegando Trazendo a solidão A neve vai cair A terra vai sentir A flor Cair ao chão A terra vai se afastando A terra vai se afastando